Foi legal, mas que foi tenso, meu, foi bem tenso, assim, né? Tá louco, eu tava com a Jan Branca, meu, foi uma doideira, assim, né? Tá, daí passou os workshops, claro, aumentou muito o número de aulas, mas meu pai não queria que eu desse aula. A ideia dele não era eu dar aula, a ideia dele é que eu virasse o Steve By, né? Falei, puta que pariu. Beleza. E, mas ele sempre se empolgou muito com essa parada do YouTube, porque, meu, há muitos anos atrás, como eu falei, o YouTube era bem diferente, tinha pouquíssimas pessoas fazendo som de qualidade, certo? Fazendo realmente coisas que prestam. E até hoje, né? Às vezes, é claro, tem gente que começou bem antes, né? Mas será que prestava? Será que prestava, assim, a qualidade que eu e o Zial postávamos os vídeos? Então, pra mim, não conta, né? Eu falo, assim, um dos primeiros a postar coisas que realmente mostrassem o virtuosismo de um músico, né? Diferente. Então, é isso daí. Meu, eu posto, daí, tá, passou os workshops, vamos lá, postar vídeo pra caramba, e meu pai curtia, como eu falei, os comentários, pá, tá. De repente, tinha um guitarrista, que ele, eu não sei o nome dele, eu não vou saber falar, é Matraxas, não sei o que é, acho que é Matraxas, Matraxas. O Matraxas era um menino, assim, com a cara quadrada, assim, bicho, parecia um bonequinho, assim, sabe? E ele gravou a música Cano Rock, Cano Rock. Falei, pô, o que tu vai gravar? Cano Rock, que bosta de música. Meu, eu detestava essa música Cano Rock, sempre detestei. Então, não me peça pra gravar Cano Rock de volta, meu, eu já gravei com o maior sacrifício naquela época. Meu, pai, você tem que gravar Cano Rock, todo mundo tá pedindo Cano Rock. Falei, pai, pai, essa música é muito podre, pai. Não, grave Cano Rock que vai ser bacana. Tá, daí tinha esse tal de Matraxas. Matraxas pegou, gravou Cano Rock lá. Meu, um monte de acesso às visualizações. A gente, nessa época, a gente falava de visualizações. Meu, era tipo quase um milhão de visualizações em pouquíssimo tempo, assim. Ah, pai, não vou gravar, não vou gravar, não vou gravar. Daí tinha um outro brother que, ele é mexicano. O César Huesca. Vale a pena vocês conferirem o canal do César. César Huesca. Comecei ali a duelar com ele, assim, de... Ele gravava vídeo de lá, lá. Ele gravava vídeo de lá e eu gravava vídeo daqui, assim. Às vezes falar demais, você dá umas graças, né? Tá. Beleza. O César Huesca ainda não tinha gravado Cano Rock. E daí... Beleza. Cano Rock. Daí, aqui, uma track lá, assim, com o cara quadradinho. Tá, tá. Fia, não. Eu gravo Cano Rock. Meu pai ficou louco. Não louco, assim, de... Nossa, que animal. Ficou louco pra eu gravar. Grava Cano Rock, porra. Falei, pô, eu não vou gravar Cano Rock. Tá. De repente, esse maldito desse César Huesca grava Cano Rock. Falei, pô, tem que mais um vagabundo. Meu, ele gravou Cano Rock só porque tava dando muita visualização. A galera muito curtindo Cano Rock. E Cano Rock, Cano Rock, Cano Rock, Cano Rock. Pai, eu vou gravar Cano Rock. É, você viu lá que o César Huesca gravou Cano Rock? Falei, vagabundo, gravou. Vou lá gravar. Meu, falei assim, nossa, eu olhei lá do César, olhei assim, bem legal, sempre foi um super guitarrista. Falei, caramba, vagabundo, tirou bem. Daí eu não gostava muito do Messy Huesca, mas do César eu gostava. Falei, vou fazer melhor. Daí, olhei lá, coloquei uns arpejos com salto, tocando com a guitarra, jazz invertidos, assim. E pá, e nossa senhora. Eu lembro que eu mandei pro César, a gente usava o MSN, sabe? Você lembra do MSN? Eu mandei pra ele, assim, a minha versão. Ele mandou um bonequinho, viu? Falei, eu achei isso. Então, vou dizer, hábices. Meu, a galera curtiu muito. Até hoje a galera fala, pô, Gustavo, Cano Rock, grava Cano Rock. Meu, foi muito doido. E no final eu fiz o começo do Win Brasil. Muito legal, assim, né? Tá, deu muito acesso, meu. Chegou uma... Daí o meu canal começou a crescer mais, assim, de visualizações. Não de inscritos, mas sim de visualizações, assim. E era uma doideira, comentários e tudo mais. Eu falei, pai, você tava certo. Tinha que gravar lá a porcaria do Cano Rock mesmo, assim. Tá vendo? Não sei das coisas, morre. Daí gravei lá. Meu, de repente, o meu canal, assim, crescendo bastante. O do César, o Esca, também, meio que junto ali, assim. A gente tinha esse duelo, que nem eu falei, de covers. Então, ele gravava Manhattan, chegava lá eu na outra semana, Manhattan. Eu gravava uma música lá do Malmsteen, na outra semana, ele, pau, a mesma música. Então, a galera ficava meio que comparando eu e ele, assim, sabe? Falava qual que era melhor, qual que não era. O pai, então a gente ficava, puta, César o Esca gravou aquela música. Vou lá, vou gravar também. Putz, ele gravou aquilo. Vou lá, vou gravar também. Porque daí eu gravava, agora eu vou gravar essa aqui. Ele não vai gravar. Quando eu via o vagabundo, ia lá e gravava. Então, ficava esse negócio. Por isso que rolou essa rixa aí do Cano Rock. Mas não rixa, não. Eu gostava muito dele, assim. A gente trocava algumas words, né? Meu pai chegou a ligar pra ele. Foi muito bacana, assim. Beleza. De repente, eu fiquei sabendo de um concurso chamado Guitar Idol. Guitar Idol. Falei assim, que mais de uma coisa pro meu pai ficar louco. Guitar Idol. Falei, beleza. Comecei a ler e o idiota aqui. Pai, você tá vendo aqui, ó? Guitar Idol. O que que é isso? A gente olhou. Nossa, selecionar Guitar 10. Vai ser selecionado 10 guitarristas para viajar para Londres. E vai eleger o Guitar Idol. Falei, nossa senhora do céu. Na hora eu falei assim, pô, que legal. Vou me inscrever ali, né? Pá. Quando eu vi, quem que tava lá? Cesar Whisker. Falei, nossa, o Cesar Whisker. O Cesar Whisker. Safadito, colocou lá. Eu falei, não acredito que Cesar Whisker está no Guitar Idol. Nossa. Quando eu vejo, quem lá no Guitar Idol? Matraxes. Nossa, velho. Quando eu olhei Matraxes ali assim. E nós tínhamos uma legião já de fãs, assim. Tanto o Matrax tinha muito mais. Era o cara que mais tinha. O Cesar Whisker tinha mais ou menos igual eu. Daí tinha uma votação. Meu, parecia um manual desse tamanho. Sabe o manual do Camper? Desse tamanho, assim. Sabe o manual dos Fractalos, assim? Parecia uma bíblia? Meu do céu. Pra se inscrever não era simplesmente votar. Meu, você tinha que ir não sei aonde. Cadastrava ali. Daí voltava, recebia no e-mail. Dedo o e-mail. Ia lá na página tal. Daí clica. Meu do céu. Era muito complicado votar, meu. E a galera tava votando. O que que aconteceu? Eu não sabia, mas era assim. Eles, lá do Guitar Idol, eles iriam selecionar dez guitarristas. Sendo que o primeiro que ficasse no topo do site já iria automaticamente. Isso eu não sabia. Não sei porque, diabos, meu pai queria que eu fechasse em primeiro na votação do site. É claro que ele queria que eu ganhasse lá, né? Meu, foi complicado. Daí ficava lá. O César já tava um pouco mais pra trás. Ele não tinha. Mas esse, o Metraxis, meu, uma hora ele tava em primeiro. Falei, não acredito. Daí meu pai conversava com a galera ali que já batia papo com ele. Vamos votar, vamos ajudar e não sei o que. Daí quando eu passava, meu, começou a virar uma nóia isso. Parece engraçado, mas passou um tempo, meu, começou a ficar um pouco assim, né? Se eu dormisse um pouco mais de manhã, ele falou, pô, você tem que levantar. Vamos se mexer, conseguir voto, conseguir voto. Falei, pai, pai, não, tem que conseguir voto lá, pô, você já tá em segundo. Meu pai ficava de madrugada olhando, toda hora olhando o site. Começou a ficar uma neura ali o negócio. Possa, daí eu tive que entrar meio que na pira. Nessa época tinha um Gorkut, velho. Nossa, mandava mensagem pra galera e não sei o que. Não tinha live essas coisas no YouTube, né? Mas, e fazia vídeo pro YouTube, não sei o que. Mandava e-mail, mandava e-mail até. Acho que foi o nosso e-mail até pra quem, até pro cara da esquina que vende hot daggers. Meu, foi tenso, meu, não foi muito legal. Ele queria que eu fechasse em primeiro. Falei, pai, deixa rolar um negócio, deixa rolar. Meu, chegou uma época, que é sério, eu não tava aguentando mais. Não estava mais suportando a loucura do meu velho, assim, a ansiedade dele. E rolava até briga, às vezes, assim. Um dia eu peguei, falei, pai, eu não quero mais, não quero mais saber disso. Pelo amor de Deus, esqueça esse negócio, eu não quero mais saber. E rolando, treta, né? Meu, eu peguei o computador, fiz assim, digamos, pra ver se ele parava, se ele parava, assim, dessa doideira dele, que ele queria que o negócio acontecesse. Ele imaginou que o Guitar Idol ia me levar lá junto com o Steve By, né? Acho eu, mas acho que ele imaginou muita coisa. Meu, eu cheguei na frente do computador, pai, eu não quero mais saber, não quero mais saber disso. Pare com essa porcaria de Guitar Idol, eu não quero mais saber. Sabe o quê? Eu vou deletar o meu canal do YouTube, que é o canal G Guerra, aqui, né? Vou deletar meu, quando ele... Você não vai deletar o meu canal? Você não? Não, falando sério, falando sério. Nessa pegada, ele tava brabo aquele dia. Brabo. Você não vai deletar o meu canal? Falei, eu vou deletar, brincando. Não brincando. Eu, assim, não ia deletar, mas eu tava transparente, sendo pra ele, que eu queria deletar o canal. Falei, eu vou deletar isso aqui, porque eu não aguento mais. Eu não suporto, coitado, a minha mãe também sofreu nessa época também, que foi complicado. Meu, ele pegou uma tesoura. Eu vou pegar o controle do ar-condicionado aqui. Ele pegou uma tesoura assim. Se você deletar esse canal, eu me mato. Aí eu falei, ah, rapaz, que se mata nada. Eu peguei até o meu celular na época. Eu vou até tirar uma foto, tu, olha o engraçado que você tá, assim. Tirei uma foto. Eu não tenho essa foto mais, assim, né. Tirei uma foto, ele pegou e eu vou me matar. Falei, o que é isso, pai? Tá louco, louco? Louco, pare com isso, meu Deus do céu, meu. Foi muito tenso. Eu já comecei a pegar ódio, assim, desse negócio. Tá, mas isso foi de noite, meu. No outro dia...